Música E fala aí moleque adianta, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alba e vamos bico pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês novidades E o vídeo de hoje não será feito só de novidades Mas eu também vou usar o vídeo de hoje pra bater um papo com vocês Sobre esse modo que sem dúvida foi um dos modos que mais popularizou a franquia Que é do PES, que é o Ruma Estrelato, velho O modo realmente precisa de atenções e vamos bater um papo sobre ele hoje Mano, muitas, muitas pessoas me pediram esse tema Que eu falasse em um vídeo inteiro sobre o Ruma Estrelato Então hoje é o dia, pessoal Então não esqueça de deixar o seu like E também se inscreve no canal aqui embaixo, velho Pra não perder as futuras novidades E vamos lá pro vídeo Bom, pessoal, o que surpreende pra mim É que o que é o lado da Master League, pelo menos na minha opinião É o melhor modo que temos pra jogar no PES 2018 Desde sempre foi assim E mano, nesses últimos anos O Ruma Estrelato foi muito, muito esquecido, cara Velho, mano Vocês me pedem muito esse tema Pra me fazer um vídeo falando E me surpreendem realmente Porque eu fiz mais de 40 vídeos dando novidades E nenhum foi falando novidades do Ruma Estrelato Bom Velho, vocês já começam errado Não porque vocês estão me pedindo vídeo Porque isso realmente é o certo Mas vocês começam errado Porque a maioria dos comentários estão falando Mano, Elba O Ruma Estrelato do PES 2018 Será igual ao do 2013? Velho Isso é o pensamento totalmente errado, mano Porque, na verdade, é lançado anualmente Pra que ele esteja melhorando E progredindo E, mano Melhorando cada vez mais E vocês quiserem que o jogo de 2018 Seja semelhante a um jogo que já foi Há uns anos atrás Velho, isso é totalmente errado Nós queremos realmente sempre A evolução do jogo E não a regressão dele Vamos dizer assim E é isso que tá acontecendo Ele está regredindo muito Esse modo Não sei por que eles estão Tirando tantas coisas assim Mas tá ficando um modo cru E ninguém tem mais paciência pra jogar, né, pessoal Esse é o ano que eu tenho um pouco de esperança, né, pessoal É um pouco menos de esperança Que eu tinha nos anos anteriores Porque, realmente, eu sempre me decepcionava Quando eu abri o Ruma Estrelato E não tinha nada demais Estudando a mesma coisa Se não pior E esse ano Espero que seja melhor Porque temos algumas novidades bacanas Que eu vou falar aqui hoje pra vocês E esperamos também que a Konami melhore Porque até agora não saiu quase nenhuma novidade Tanto que não tem nenhum vídeo falando sobre Ruma Estrelato, pessoal Esse modo tem que ser muito reformulado, Konami Que, sem dúvida É por causa desse modo que alguns dos fãs de PES Ainda continuam comprando até hoje Bom Vamos aqui falar pra vocês Normalmente, todos os anos As mesmas novidades que são incluídas na Master League Eles também incluem ao modo do Ruma Estrelato E essas novidades que já foram anunciadas na Master League Eu vou citar elas aqui pra vocês Porque nem todo mundo sabia E essas novidades na Master League A maioria, pelo menos Será inclusa no Ruma Estrelato Primeiramente, vamos começar com um torneio de pré-temporada Teremos ele disponível na Master League E muito provavelmente também É óbvio, teremos também no Ruma Estrelato Só que Já tivemos divulgado que a Konami acertou uma parceria com a Champions Cup Que é o campeonato de pré-temporada que está acontecendo atualmente Se não já acabou E A Konami acertou com esse campeonato Só que não estará chegando no lançamento do jogo Beleza? O jogo vai lançar Mas não vai ter esse campeonato ainda Provavelmente vai estar um genérico E eles podem estar chegando no futuro Via DLC Mas no Ruma Estrelato Também teremos o campeonato de pré-temporada Pra quando começarmos a temporada No nosso time Não sei se O time brasileiro Eu acho que não Não sei, cara Não sei Se o time brasileiro não participará ainda De seu campeonato pré-temporada junto com os europeus Eu não sei como é que vai funcionar Mas é bem legal Temos o campeonato de pré-temporada também No Ruma Estrelato E por favor Konami Adicione esse Que é mais cutscenes do jogo O cutscene É um negócio extra campo Que acrescenta muito No seu Na sua gameplay Você Não faz diferença Quando você está jogando É claro Isso já se tem milhões de vezes Mano Mas adiciona muito No próprio modo Porque o modo é Ruma Estrelato É vida de jogador E sem cutscenes Realmente o modo fica cru Você só faz partida Atrás de partida E deixa um pouco mais semelhante Com algum modo história Porque você realmente sente Que você está fazendo Uma história legal Sem mostrar cutscenes Nem que seja só apresentação Do jogador Ou algumas coisas Que correm na vida dele É sempre legal Que a Konami adicionasse Umas cutscenes relacionadas A vida extra campo Do jogador E isso eu acho que não vai ter Mas pelo menos Melhorar as cutscenes Que já tem atualmente Vai ser um avanço E tanto E uma coisa que vai ter Também na Master League Mas eu não levo muito fé Que a Konami adicione No Ruma Estrelato Mas pode ser que ela adicione É a coletiva de imprensa Que eu acho que realmente Não vai ter Coletiva de imprensa É mais para treinadores Executarem Mas se a Konami adicionar Vai ser muito legal Ou então no lugar Da coletiva de imprensa Digo que eles adicionem A entrevista Fora do campo Quando acontece muito No Brasil Que quando a partida acaba O repórter vai lá E começa a fazer perguntas Para você E isso É uma coisa bem legal Que poderia ser adicionada No lugar da coletiva de imprensa Sim O jogador também faz Coletiva de imprensa Mas vai ser mais real E mais bem legal E vai ficar bem mais cinemático Se eles em vez de adicionar Coletiva de imprensa Por mais trato Adicionar aquelas entrevistas Fora do campo Cara Vai ser muito muito da hora Bom Agora vou falar uma novidade Praticamente a última Que teremos também Sobre A Master League Que tivemos divulgador Porque a Konami não está divulgando Muita coisa específica Está divulgando coisas Picadas né velho Que é As cenas dos vestiários Teremos Isso já foi confirmado Que teremos também Do Rumo a Estrelato E isso é muito muito bacana Que as cenas do vestiário É uma coisa que tinha no 2013 Que foi removida Não sei porquê Porque é simples É uma simples cutscene Que aparece no final da partida Mas teremos Provavelmente bem melhores Do que as que esteve presente No Pesumy 13 E isso é um avanço gigantesco Cenas do vestiário É uma coisa velha Que dá uma imersão do jogo E você realmente sente O extra campo Você sente que você realmente Tem uma boa relação Com os jogadores Que lá estão presentes Então cenas dos vestiários Também vai ser incluída E vai ser muito muito melhor Para nós jogarmos O Rumo a Estrelato E tivermos aquela realidade Do jogador Pessoal Então Essas foram as novidades Porque não teve muitas coisas Divulgadas da Master League Mas essas coisas Que foram para a Master League A maioria também vai ser Do Rumo a Estrelato Foi legal também Que nós batemos um papo Sobre esse modo Fiz um vídeo falando O que vai ter de novo Porque muitos de vocês Estavam me pedindo Então Deixa o seu like Foi um dos temas Mais pedidos aqui Todo mundo perguntava Sobre o Rumo a Estrelato Porque eu não fiz Nenhum vídeo Falando sobre o Rumo a Estrelato Então deixa o seu like Se inscreve no canal Também aqui embaixo No botãozinho vermelho Você não vai se arrepender Conteúdo de qualidade E pela frente Promete muito mais Pessoal Então Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui